Olá, está no ar mais um ConstruShow e como sempre é um enorme prazer estar com vocês todas as manhãs de sábado aqui na Rede TV Rondônia para levar informações sobre o setor imobiliário, construção civil, decoração e muitas novidades. Criar, e além da imaginação, com simples pedaços de madeira, colheres descartáveis, espelho e outras coisinhas a mais que são suficientes para a Cleicinha deixar o espelho maravilhoso para decorar o ambiente que você preferir. Olá pessoal, eu sou a Cleicinha Meteiros e eu estou novamente no ConstruShow e hoje para mostrar para vocês uma reciclagem bem bacana a partir de um material reciclável que são as colheres plásticas. Nós vamos fazer com elas a moldura de um espelho e vai ficar muito bacana. O que a gente vai precisar para fazer isso? Um círculo de compensado 15mm, espelho, tecido impermeabilizado, tesoura, espátula de silicone, pistola para cola quente, bastão de cola quente, cola branca e várias, várias colheres descartáveis. A primeira coisa que você vai fazer é encapar a parte de trás do compensado. Para isso, você vai pegar o tecido impermeabilizado, vai posicionar aqui atrás, deixando sempre uma margem, porque nós vamos encapar também a lateral, certo? A gente tem, então, isso assim, olha, bem encapado, inclusive as laterais. Feito isso, nós vamos fazer a colagem das colheres. É importante, no entretanto, que você observe a proporção que deve haver entre o espelho e a base de compensado. Como você vê aqui, e eu trouxe de propósito, para que você veja que há uma desproporcionalidade entre as peças. O ideal é que elas tenham apenas 10cm de diferença entre uma e outra. Como assim? Se o seu espelho tiver 40cm de diâmetro, a sua base de compensado deverá ter 50, ok? Feito isso, a gente vai para a brincadeira. Simples assim. Você vai pegar a pistola de cola quente, e você vai pegar a colher. Na base, na parte côncava da colher, pelo lado de fora, você vai botar a cola quente, bastante, e vai esfregar a pistola dessa forma, para que não fiquem aqueles fiapos e acabe dando, não fique legal o resultado. Feito isso, você vai colar aqui. Observe que o cabo da colher deve ficar bem rente à parte externa do compensado. A mesma coisa, só que agora você observa que você vai ter que posicionar as colheres aqui, entre uma e outra. Então, você vai ficar assim, olha. Então, você vai deixar a cola quente um pouco mais embaixo. Tá vendo, ó? Ela seca rapidamente, ela esfria rapidamente, aliás. E aí, você vai para a próxima. A mesma coisa. Isso aqui só pode ser feito depois que o espelho estiver devidamente colado, na peça de compensado. Mas não se preocupe com isso, não. Assim que você forrar o compensado, você leva na vidraçaria, e eles fazem toda essa parte de colagem do espelho para você. Como ele é de colheres brancas, você pode colocar numa parede colorida, que vai ficar bem legal. Se você não quer as colheres brancas, e quer de outra cor, o ideal é que você use tinta em spray para fazer a pintura das colheres. Você me encontra na minha página na internet, que é a multitarefa 02, ou pelo telefone 069-922-27-2250. A gente se vê! Vem aí novidades na Porto Belo Shopping, que participou de uma feira em São Paulo, que vai trazer mais novidades e modernidades para você, em pisos e revestimentos. Olá, ConstruShow! Meu nome é Tiele, sou construtora de vendas da Porto Belo Shopping. Estou aqui para informar que esta semana aconteceu em São Paulo, a Expo Revesti 2016. Que nada mais é que a Fashion Week da Arquitetura e Construção. E a Porto Belo Shopping esteve presente neste, que é o maior evento de revestimentos da América Latina. Fiquem ligados! Em breve, estaremos com muitas novidades. E não se esqueça que aos sábados temos aquele delicioso café da manhã para vocês. Estamos localizados na Avenida Abunã, número 2034, bairro São João Bosco. Telefones para contato, 3301-7000. Eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí que eu volto já já com mais novidades. Meninas, a nossa coleção Inverno 2016 está deslumbrante. Nossas consultoras e eu estamos aguardando você para uma visita aqui no Porto Belo Shopping, na loja Sabrina Paiva. Churrascaria Boi na Brasa. Descubra o prazer de comer uma boa comida e saborear o que há de melhor no Alacarte, que só uma churrascaria especializada pode oferecer. Oferecemos buffet por quilo, marmitex e sushi, ambiente climatizado. Fazemos reserva para o seu evento. Atendemos às 18h às 23h. Churrascaria Boi na Brasa é o lugar ideal para quem aprecia sabor e qualidade. Avenida José Vieira Caula, com Rio Madeira 3902. Telefone 3043-0984. Grupo de Postos Bem TV. Representante do combustível que tem a qualidade e confiança da marca Ipiranga. Abasteça e acumule quilômetros de vantagens. E preocupados em oferecer comodidade e facilidade para os seus clientes, o Grupo de Postos Bem TV dispõe de uma loja de conveniência que conta com uma grande variedade de produtos. Grupo de Postos Bem TV. Um local completo esperando por você. Em três endereços. Rua Uruguai, com 7 de setembro. Nações Unidas, com Mirante Barroso. E Amazonas, com Rio Madeira. Life Emergências Médicas. É uma empresa inovadora que atua no mercado desde 2010, proporcionando conforto, agilidade e atendimento diferenciado aos seus contratantes. Conta com equipamentos modernos e equipe treinada continuamente na atenção especializada, às urgências e emergências. Nossas UTIs móveis são equipadas para manutenção de vida e reversão de quadros clínicos agudos, prontos para prestar assistência e remoção de nossos clientes. Fazemos remoções de transporte, cobertura de feiras e eventos, área protegida, palestras e treinamentos, administração e montagem de serviços de saúde. Entre em contato conosco, 99326170 e 3212 1008. amém. 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 O Laboratório São Luís atua há mais de 20 anos no mercado de análises clínicas, tornando-se referência no ramo de medicina laboratorial no norte. Realizamos exames em diversos setores. Alergologia, citologia, bioquímica, endocrinologia, incluindo provas funcionais, hematologia, imunologia, microbiologia, parasitologia, uroanálise, biologia molecular, genética, imunogenética. As análises das amostras são realizadas por profissionais totalmente qualificados. Estamos localizados em dois endereços. Avenida Rio Madeira, no Agenor de Carvalho, número 1200, telefone 3225 5760. E na Rua Júlio de Castilho, 282 no centro, telefone 3223 1213. Hum, bom seria se você pudesse sentir aí da sua casa esse cheirinho. Cheirinho de comida boa, almoço pronto, quando tá na mesa, né? Eu tô aqui no restaurante Boa Mesa. Tá procurando um restaurante bom, com um preço justo e também uma qualidade, gente? O que você nunca viu? É aqui, ó, no Boa Mesa. Abunã, esquina Coelhias Goraebi, não tem, hein? É facinho de achar, tem estacionamento amplo e muita variedade. Nos pratos de salada, também tem peixe todo dia, variedade de carnes, frangos, carne suína e muito mais, também aquela deliciosa sobremesa. O espaço do restaurante é alugado também pra eventos, viu? E pro almoço é aberto de domingo a domingo, das 11h30 às 15h. Ligue agora e tire todas as suas dúvidas. 3229-9938, vou repetir o endereço. É aqui na Abunã, esquina Coelhias Goraebi, restaurante Boa Mesa. Tá esperando você, venha saborear. A Globo Saúde atua no ramo de produtos médicos hospitalares, ortopédicos, laboratorial e odontológico, com o que há de mais moderno e inovador. Disponibilizamos aos nossos clientes produtos de alta qualidade que são entregues com rapidez e menor custo-benefício. Oferecemos um atendimento personalizado. Ligue 3224-3645 ou venha nos visitar. Avenida Carlos Gomes, 2796, bairro São Cristóvão. Globo Saúde. Quer mais energia para o seu dia a dia? A Porto Real Distribuidora e a Ultrapan trouxeram para Rondônia o Kenap de laranja. Um gostinho todo especial de saúde que além de te dar energia, vai te dar mais disposição na sua vida. A Porto Real Distribuidora tem novidades para os comerciantes. Este néctar de laranja é uma opção certa para quem quer ter uma vida saudável. Nutritivo e saboroso, o néctar de laranja, além de saciar a sede, é rico em vitamina C e A. Uma composição perfeita para você que quer oferecer o melhor para a sua família. Nutritivo e mais saudável para o seu dia a dia, o néctar de laranja é a novidade que a Porto Real e a Ultrapan trouxeram para o comércio de Rondônia. E o supermercado Canadá não perdeu tempo. Aqui as prateleiras estão abastecidas com o Kenap de laranja, que a Ultrapan e a Porto Real Distribuidora trouxeram para o comércio de Rondônia. Quer tornar a sua vida muito mais saborosa? Então ligue para o número que está aparecendo aí no seu vídeo, que os consultores de vendas da Porto Real terão o maior prazer em te atender. Porto Real Distribuidora, a melhor parceira em seus negócios. Eles são sobrados. Uns estão prontos, outros estão em construção. O melhor, o que está em construção, você pode personalizar, fazer do jeito que você quiser. Olha só, eles estão dando o que falar. É o condomínio Mediterrâneo que o Rony Miranda da Crede Casa Imóveis vai mostrar para você. Olá, amigos do programa Constru Show. Meu nome é Rony Miranda, eu sou aqui da Crede Casa Imóveis e venho aqui para poder anunciar uma grande parceria que nós acabamos de fechar com a construtora Embrascom. É uma construtora rondoniense, está no mercado há mais de 46 anos e para poder selar essa parceria nós vivemos com uma grande novidade, que é o condomínio Mediterrâneo. Um condomínio excelente com sobrados de dois quartos, com 64 metros quadrados, novos. Nós temos unidades à pronta entrega e à construção e com um diferencial que não temos no mercado. financiamento próprio, direto com a construtora, sem burocracia. Então é para você sair do aluguel mesmo, não perca tempo, venha fazer uma visita com a gente. É um condomínio com sobrados de dois quartos, sendo uma suíte, banheiro social, sala para dois ambientes, quintal, garagem confortável para dois carros. Tem toda a infraestrutura de lazer com piscina, churrasqueira, pre-ground, portaria com controle de acesso 24 horas. E o melhor de tudo, gente, nós temos a pronta entrega, temos imóveis também em construção, a personalizar. Como assim a personalizar? Colocar um piso, trocar um revestimento. Então nós temos esse imóvel também a personalizar. Falei, não, Rony, eu quero colocar esse, eu quero um revestimento diferenciado, eu quero colocar um piso diferenciado, eu quero trabalhar com a cor diferenciada. Então nós temos essa unidade também a personalizar. E com financiamento próprio, que é o melhor de tudo, sem burocracia, RG, CPF, comprovante de renda e endereço, nós vamos fazer todas as consultas direto com a construtora, com a parcelinha que cabe dentro do seu orçamento. Uma pequena entrada, mais parcelas. Então não perca tempo, aproveita e venha conhecer essa novidade da Credcasa, ok? Nós estamos de plantão agora no 3224-4183 ou 92290452. Ou você pode estar fazendo uma visitinha para nós aqui no endereço da Credcasa, que é a Avenida Brasília, número 2591, subesquina com a Pinheiro Machado, do ladinho do Bradesco, da Pinheiro. Ou, se você quiser dar uma olhada nas ofertas, nas imagens do empreendimento, já que você está olhando aí, dá uma olhada no nosso site, que é o credcasaimóveis.com, ok? Um abraço a todos e espero que você goste desse novo empreendimento. Gente, uma dica importante. a Credcasaimóveis tem o plantonista 24 horas para te atender. Se você quiser ligar agora e pedir um corretor para te mostrar o condomínio Mediterrâneo, eles estão à disposição. Liga lá! Eu vou para um rápido intervalo, mas já já volto com mais novidades saudáveis para você. Meninas, a nossa coleção Inverno 2016, está deslumbrante. Nossas consultoras e eu estamos aguardando você para uma visita aqui no Porto Velho Shopping, na loja Sabrina Paiva. Churrascaria Boi na Brasa. Descubra o prazer de comer uma boa comida e saborear o que há de melhor no Alacarte, que só uma churrascaria especializada pode oferecer. Oferecemos buffet por quilo, marmitex e sushi, ambiente climatizado. Fazemos reserva para o seu evento. Atendemos às 18h às 23h. Churrascaria Boi na Brasa é o lugar ideal para quem aprecia sabor e qualidade. Avenida José Vieira Caula, com Rio Madeira, 3902. Telefone 3043-0984. Grupo de Postos Bentevi, representante do combustível que tem a qualidade e confiança da marca Ipiranga. Abasteça e acumule quilômetros de vantagens. E preocupados em oferecer comodidade e facilidade para os seus clientes, o Grupo de Postos Bentevi dispõe de uma loja de conveniência que conta com uma grande variedade de produtos. Grupo de Postos Bentevi, um local completo esperando por você. Em três endereços. Rua Uruguai, com sede de setembro. Nações Unidas, com Mirante Barroso. E Amazonas, com Rio Madeira. Life Emergências Médicas é uma empresa inovadora, que atua no mercado desde 2010, proporcionando conforto, agilidade e atendimento diferenciado aos seus contratantes. Conta com equipamentos modernos e equipe treinada continuamente na atenção especializada, as urgências e emergências. Nossas UTIs móveis são equipadas para manutenção de vida e reversão de quadros clínicos agudos, prontos para prestar assistência e remoção de nossos clientes. Fazemos remoções de transporte, cobertura de feiras e eventos, área protegida, palestras e treinamentos, administração e montagem de serviços de saúde. Entre em contato conosco, 99326170 e 3212 1008. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri As análises das amostras são realizadas por profissionais totalmente qualificados. Estamos localizados em dois endereços. Avenida Rio Madeira, no Agenor de Carvalho, número 1200, telefone 3225 5760. E na Rua Júlio de Castilho, 282 no centro, telefone 3223 1213. Hum, bom seria se você pudesse sentir aí da sua casa esse cheirinho. Cheirinho de comida boa, almoço pronto quando tá na mesa, né? Eu tô aqui no restaurante Boa Mesa. Tá procurando um restaurante bom, com um preço justo e também uma qualidade, gente? Que você nunca viu? É aqui, ó, no Boa Mesa. A Abunã, esquina com Elias Goraebi, não tem, hein? É facinho de achar, tem estacionamento amplo e muita variedade. Nos pratos de salada, também tem peixe todo dia, variedade de carnes, frangos, carne suína e muito mais, também aquela deliciosa sobremesa. O espaço do restaurante é alugado também pra eventos, viu? E pro almoço é aberto de domingo a domingo, das 11h30 às 15h. Ligue agora e tire todas as suas dúvidas. 3229-9938, vou repetir o endereço. É aqui na Abunã, esquina com Elias Goraebi, restaurante Boa Mesa. Tá esperando você, venha saborear. A Globo Saúde atua no ramo de produtos médicos hospitalares, ortopédicos, laboratorial e odontológico, com o que há de mais moderno e inovador. Disponibilizamos aos nossos clientes produtos de alta qualidade que são entregues com rapidez e menor custo-benefício. Oferecemos um atendimento personalizado. Ligue 3224-3645 ou venha nos visitar. Avenida Carlos Gomes, 2796, bairro São Cristóvão. Globo Saúde. Se você quer ter uma alimentação saudável, ficar de bem com a saúde e com o corpo, principalmente aquelas pessoas que praticam bastante esporte, olha só, o Giovanni Sampaio, nutricionista esportivo, vai te dar uma dica de como mudar os seus hábitos alimentares. Olá pessoal, eu sou o Giovanni Sampaio, treinador e nutricionista, e hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre a importância de uma alimentação adequada para a melhora do desempenho esportivo, para atletas e não atletas, só aquelas pessoas que praticam apenas atividade física. Hoje nós estamos vendo que o crescimento entre praticando atividade física é muito grande, porém a maior dúvida das pessoas é o que comer antes e depois do treino, ou se tem que tomar suplemento ou não, tem que tomar suplemento, depende. Não existe uma regra básica, tipo o Whey Protein tem que ser tomado após o treino, ou o Whey Protein tem que tomar antes do treino, isso não existe. Isso já é um paradigma que tem que ser quebrado. Outra coisa, suplemento nem sempre é o principal, nós falamos que o principal de tudo isso é o treino, isso mesmo, eu dependo muito dos treinadores, se você não tem um treino efetivo, um treino qualitativo, um treino intenso, de nada adianta ter um programa alimentar bem adequado, tem que se ver muito isso, o treino. Quando você tem uma elaboração de um treino muito intenso, bem adequado para cada um, individualizado, respeitando a individualidade biológica de cada um, aí sim, a gente elaboramos um programa alimentar de acordo com a característica do treino e de acordo com a característica de cada um, também respeitando a individualidade biológica de cada. Então, dentro disso, nós fazemos toda aquela periodização, todo aquele equilíbrio alimentar, para quê? Para que você chegue a fazer o seu treino, chegue na hora do treinamento com o melhor desempenho possível. Você tem que estar bem durante o treino. Outro paradigma muito grande é, não pode comer carboidrato após as 18 horas, ou após as 5 horas da tarde, né? Isso é risório. Você ouvir isso, dá vontade de rir. Por quê? Depende. Se a pessoa treina à noite, ela vai ficar sem comer carboidrato, que é a principal fonte de energia? Não. Tem que comer carboidrato. Se treina no período muito cedo, vai ou não vai comer carboidrato? Depende, entendeu? Então, temos que ver muito essa parte de como que vamos equilibrar tudo. Hoje, nós vivemos muito em redes sociais que está cheio de expert em nutrição. Nutrição, deixa só para o nutricionista, não tenta meter a mão, não tenta meter o dedinho. Quem não é da área é que acaba fazendo besteirinha. Então, são muitas coisas. A nutrição não é tão simples como parece. Tem vários pontos que têm que ser analisados, vários. Não é apenas, ah, vou tomar meu shake pré e pós-treino. O que eu sempre falo e que todos os nutricionistas falam é, sua alimentação pós-treino de hoje é a primeira pré-treino de amanhã. Então, tudo conta, desde a primeira até a última alimentação. Então, o equilíbrio é tudo. Para maiores informações, melhor acompanhamento, procure sempre o nutricionista. Esse é o único profissional habilitado a prescrever dieta. Não existe outro. Se tiver outro, ele acaba saindo dentro da lei. Isso é lei, tudo bem? Para maiores informações, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 9600-3366 e falar direto com a Marie. Nosso consultório fica na Avenida Calama, 5759, no segundo piso, sala 3. Tudo bem? Muito obrigado. A farmácia de manipulação rosa tem bolsas térmicas e suplementação prática e excelente, que vai facilitar a sua vida. Você que trabalha muito, vive na correria, assim como eu, e adora malhar. E não tem tempo para ficar pesando os suplementos, como a proteína, o BCAA e a glutamina. Eu vou te dar uma dica agora. A farmácia de manipulação rosa faz tudo na quantidade certa, indicada pelo seu nutricionista. E o melhor, com diversos sabores. Na farmácia de manipulação rosa, você encontra tudo o que precisa para a sua malhação. Também tem as bolsas térmicas, práticas, conservo, alimento, ideal para levar o seu lanche para o trabalho ou qualquer outro lugar. Vem conferir a farmácia de manipulação rosa. Fica na Avenida Carlos Gomes, próximo ao Bradesco. Música 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 E o programa chegou ao final e mais uma vez eu quero agradecer a Sierra, que prepara esse cenário incrível, onde eu gravo o programa todos os sábados para você. E a Sabrina Paiva, com essas roupas maravilhosas, que eu uso em todos os programas e em todas as ocasiões. E a Morana, com os acessórios maravilhosos. A Simone Ré, que o Matheus prepara meu cabelo e a minha maquiagem com todo carinho. A Marrogani e a Arezzo. E durante a semana, se você quiser rever o nosso programa, acesse a nossa página no facebook.com.br tvconstrushow, facebook.com.br tv saradas, o nosso canal no Youtube e o site News Rondônia. E eu fico por aqui, mas sábado que vem, se Deus quiser, estarei novamente com vocês. Até lá! Música Música